Opa, e aí, tudo bem? Vamos continuar falando de Python aqui, né? Eu falei para vocês que ia falar de dois outros módulos hoje e que ia falar do IPython e Bpython. Então, vamos lá. O IPython e o Bpython são substitutos para o shell do Python. Então, o IPython é esse aqui, ele tem a versão para o Python 2 e tem o IPython 3 para Python 3, tá? É esse shell aqui, olha, ele muda aqui o shell de comandos e tal. Quando eu dou import aqui, por exemplo, eu posso dar tab, é que está enorme aqui, por causa disso, tá vendo? E ele me mostra o que que eu posso importar, importar string mesmo, ok? E aí, ele me mostra também aqui um número mostrando em que comando eu estou, eu não usei isso para nada, mas estou aí, estou no comando 2 e tal. O autocompletar está aí, e aí quando eu estou dando help aqui, aí ele entende que eu não estou importando um módulo, ele não mostra todos os módulos disponíveis, ele mostra aquilo que já está importado, né? E ele mostrou aqui a str também, porque a str está no global desde o começo. É um tipo nativo aí do Python, primitivo, ok? Então, ele completa para mim e tal. Esse é o IPython. E o Bpython, vou rodar o Bpython 3, ok? Ele é bem parecido com o IPython, mas ele tem um negócio que eu gosto mais, que ele lembra os seus comandos, mesmo entre sessões, olha lá, se eu der som a seta para direita, ele já preenche e o autocompletar funciona enquanto você está digitando aqui, ele está da tab, está vendo? Isso é muito, muito legal. Olha lá que legal. Além disso, ele tem um outro negócio, você vai gostar disso aqui, cara. Ponto, e aí ele está inspecionando o módulo ali, né? vendo o que tem lá dentro. Eu vou abrir parênteses e olha só, ele me diz quais são os argumentos, me dá a documentação de cada argumento. É bem legal quando você está inspecionando coisas aqui no terminal, é muito, muito útil, tá? Então, por isso que eu tenho usado pra caramba aí o Bpython. Bom, falei que ia falar de dois módulos, tá? Então, fica a dica aí, instala o Bpython, você vai gostar. Bom, o primeiro módulo que eu vou falar é dentro do urllib, tem um módulo urlparse, tá? Então, vamos lá. Import urllib. urllib, aí eu tenho aqui, urllib.parse. Deixa eu abrir uma outra janela aqui, porque você vai ver que aqui tem uma diferença entre o Python 2 e o 3. Import urllib, urllib. Não tem parse, tá vendo? Tem uma biblioteca no Python 2 chamada urllib2, e a urllib2 também não tem parse. Ela tem um urlparse, desse jeito, tá vendo? Os dois fazem a mesma coisa, servem pra mesma coisa e tal, mas se você estiver escrevendo um script que eventualmente você quer que possa rodar em qualquer uma das versões, embora isso geralmente não seja uma boa ideia, tá? Mas você vai ter que fazer alguma coisa mais ou menos assim, olha só. Então, vamos lá. urlparse, urllib.parse, desse jeito, tá vendo? Então, ao fazer assim, você está garantindo que você vai ter uma variável depois parse, que é um módulo, e esse módulo vai funcionar nas duas versões do Python, tá legal? Então, é natural que você não queira dar suporte a duas versões num código novo que você está escrevendo, né? Mas eventualmente você tem um código legado que está rodando em algum lugar na versão 2, e você está migrando para a versão 3, né? Você não quer dar manutenção em duas versões do código, você pode escrever um negócio desse e fazer rodar nas duas, legal? Bom, eu vou usar só uma delas aqui também, porque não me interessa muito. Mostrando os dois lado a lado aqui, urllib.parse, ponto, urlparse. E aqui eu vou passar uma url, legal? Vou colocar aqui o resultado na variável url, e aqui eu vou passar, por exemplo, www.https.com, porta 456, barra teste, barra teste.html, interrogação, A igual a 1, e comercial, B igual a 2, e comercial, C igual a 3, hash, e aqui o fragmento, PESCH. Muito bom. Olha só, o url agora tem todas essas propriedades, olha ali. Tem, por exemplo, uma propriedade port, uma propriedade fragment, uma propriedade password, uma propriedade netlock, que é o caminho inteiro do servidor com senha, porta e etc. Para eu descobrir, por exemplo, a quereg string. Tem uma propriedade aqui também, quereg. Olha aí, que legal. Beleza? Então, isso aqui pode ser bastante útil quando você precisa receber uma url e quebrá-la para poder mexer em caminhos, conectar no servidor, fazer teste ou qualquer coisa assim. Eu acabo usando bastante. E dentro do url parse, tem um outro método, que é esse método, parse qs, parse query string. E eu vou passar para ele o url.quereg. Vou colocar isso aqui dentro de qs, que é a minha quereg string. Olha qs o que tem agora. Beleza? Qs é um dicionário com os valores da minha quereg string. Lindo, né? Fantástico. Simplesinho. Está aí, está na biblioteca padrão. Você não precisa instalar nada. Você já tem esse negócio. Agora, o outro que eu vou mostrar é para o pessoal do Linux aí, porque só funciona em Linux, que é o Notify 2. O Notify 2, ele é uma reimplementação do PyNotify que vem dentro da GTK. Então, se você já instalou PyGTK, você tem PyNotify. Mas não use o PyNotify. Use o Notify 2, que ele tem menos dependência, é mais enxuto, é mais leve. É bem, bem legal. Vou mostrar para você, olha só, import. Notify 2, olha ele aí, que legal. Notify 2.init. Vamos iniciar aqui esse negócio de lembrar o que eu já fiz. É fantástico. Então, aqui eu preciso passar em init duas coisas. Deixa eu mostrar, olha só. Primeiro, o nome da aplicação. Então, eu vou passar o nome da aplicação aqui, Vizio. Depois, um main loop, que eu vou passar um main loop GTK, se eu estiver construindo uma aplicação que tem que mostrar notificações e as notificações tem que executar ações dentro da minha aplicação. Como eu só vou mostrar notificações aqui no terminal mesmo, vou disparar as notificações e não espero ter uma aplicação que responda a isso. Eu não vou passar um main loop, tá? Funciona também. Olha aí que lindo, ok? N é igual a... Ah, eu preciso, acho que... Conectar, né? Notify 2.init. Então, N é igual a uma notificação. Vou tirar esse final. Então, aqui, olha só. A notificação contém... Self é o atributo opcional da classe, né? Você não precisa se preocupar com ele. Summary é um título e message, que é a mensagem. E Icon, se eu quiser incluir um ícone na minha notificação. E aí, naturalmente, isso vai depender da sua interface de janelas. Tem interface que suporta ícone e tem interface que não suporta ícone, ok? Vou fazer isso. Ok? Deixa eu ver. Eu acho que precisava conectar alguma coisa aqui. Só dá show. Funciona. Olha lá que lindo. N.show. Funciona. Tá lá. Título, a mensagem apareceu aqui. Ok? Ela vai parar... Dentro da minha barrinha de notificações. Tá lá. Ok. Funciona. Perfeito. Fantástico. Notify 2. Recomendo que você use. Se você estiver fazendo coisas para desktop aí. É um jeito bem simples de integrar seu script com as notificações do sistema. Eventualmente, você está fazendo um script para você usar no dia a dia também. Seu script não é uma aplicação desktop. Mas você quer deixar ele rodando, monitorando alguma coisa e que ele te avise quando chegar a coisas. Notify 2. Notify 2 resolve seu problema. Beleza? É isso aí. Deixa seu comentário aí, cara. Fala o que você está achando desses vídeos. Também sobre o que você quer que eu grave vídeo. Que dúvidas, que perguntas você tem. O que você tiver aí para a gente poder responder as dúvidas. Para que a gente possa tornar o canal cada vez mais útil. Beleza? Valeu! E aí